Oi, floridos e floridas, eu vou fazer um vídeo diferenciado dessa vez pra refletir e colocar um pouco em pensamento o que eu vou falar a respeito de plantas também, mas pra vocês entenderem o nosso ponto como loja vamos lá, hoje eu fico questionada em duas clientes, por quê? ao lado da minha floricultura, dois minutos daqui infelizmente abriu uma Polipet, que é uma empresa enorme que paga metade do que eu pago nas plantas então vamos supor, não só eu, as floriculturas de bairro eu que sou pequena, a floricultura perto da sua casa também passa a mesma dificuldade o que acontece é que eu tenho uma Polipet aqui, do lado e um Nagumo na frente e vocês tem que entender que se a gente paga 5 reais numa plantinha a Polipet vai pagar 2,50, 2 reais então eles sempre vão conseguir um preço mais acessível eu vou explicar pra vocês por quê vamos supor que a Polipet vai comprar planta, vai repor todas as plantas são encomendadas pela matriz e aí vai chegar pra todo o Vale do Paraíba e aí vai chegar os caminhões e vai distribuir os caminhões pra todas as lojas então a loja não compra só pra uma loja a Polipet compra por um monte de loja outra coisa que tem que levar em consideração é que a gente como loja, a gente acorda de madrugada muitas vezes fica duas noites sem dormir pra buscar plantinha a gasolina tá 6 reais a gente gasta o nosso combustível o nosso sono, a nossa hora de sono pra comprar planta também e isso agrega muito valor pra você tá caro pra comprar mas pra gente tá barato também pra receber porque hoje tá tudo muito difícil só que a gente precisa disso pra viver a Polipet, a Cobás, o Carrefour, o Nagumo vende planta, mas eles não precisam disso realmente, o preço é diferente mas aqui você vai tá comprando um produto de qualidade um produto que você vai ter a certeza que não vai morrer se eu ensinar você certinho, cuidado uma planta que já tá adaptada ao ambiente parecido com o da sua casa se você comprar então sim gente, existe esse fator financeiro mas vocês tem que entender que eles pagam metade do que a gente paga então vamos colocar a mão no coração na consciência entender que a gente precisa disso os microempreendedores pra sobreviver e realmente vai ser um pouco mais barato na Polipet na Cobás, no Carrefour realmente mas eles não passam a dificuldade que a gente passa eles não pagam o preço que a gente paga na planta nem se deslocam pra gastar a gasolina né? então assim peço um pouco da reflexão de vocês do pensamento de vocês pra vocês entenderem como é difícil hoje ser um microempreendedor no Brasil e também essa dificuldade de que essas grandes empresas realmente vão tá um pouco mais barato questão de dois, três, uma planta grande cinco reais mas a gente precisa de vocês pra continuar viva e eles precisam de você? obrigada gente